Seja bem-vindo, informação sobre saúde, saúde para você mulher de barra de corda, saúde para você homem e ao meu lado está a doutora Alessandra que vai falar um pouco sobre sua especialidade, boa tarde. Boa tarde Raquel, meu nome é Alessandra Silva Malta, sou esterezina, sou especialista em radiologia, diagnóstico por imagem e ultrassonografista, a minha especialidade é na parte, como o nome já próprio diz, todos os exames que envolvem imagem, então eu sou responsável de laudar esses exames, como é que na Biocentro nós temos raio-x, nós temos tomografia, nós temos ultrassonografia, então essa parte de exames é a minha área, a minha especialidade. A gente sabe doutora que a mulher tem que ter um cuidado todo especial e você veio para somar em barra de corda. Isso é, assim, a minha área de diagnóstico de imagem é importante de uma forma geral, inclusive para mulheres também, é que através dos exames de imagem nós conseguimos diagnosticar as doenças, conseguimos também diagnosticar a doença de uma forma até mais precoce para fazer uma prevenção e um tratamento adequado, especialmente a saúde da mulher, como foi essa pergunta, é porque nós temos mais programas de prevenção, como os nossos, como prevenção de câncer de mama, de câncer do colo do útero, que a ultrassonografia se torna essencial para o diagnóstico e como são exames também que envolvem uma certa intimidade, um exame mais desconfortável, então seria mais confortável para a mulher fazer com uma outra mulher, mas eu estou à disposição para qualquer exame de ultrassonografia, ultrassonografia com modo normal, ultrassonografia com Doppler, que também é um pouco mais carente em algumas regiões do país, então estou habilitada para fazer isso e estou esperando vocês virem aqui para a clínica para conhecer, para a gente conversar e fazer um exame adequado aí para ajudar todo mundo. Boa tarde doutora, obrigada pela sua entrevista e para você que está aí na live, compartilhe, curta, pode perguntar.